Shuchi é um cultivador de espadas que há 300 anos entrou acidentalmente no mundo das fadas. Durante os 300 anos começou sua viagem de cultivação, e no momento em que estava prestes a alcançar o reino da eternidade, inesperadamente abriu um portal no espaço e tempo e acabou retornando para a Terra, mas na idade quando ele tinha 17 anos. Quando Shuchi se deu conta da situação, não era a Terra que ele viveu uma vez, mas agora o mundo estava invertido no papel das mulheres e dos homens na sociedade. Mas o que está acontecendo? Agora as mulheres são total autoridade. Conheça como foi a viagem para ele encontrar o caminho de volta ao seu tempo original, e derrotar e conquistar as mulheres que são o poder absoluto neste novo mundo. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL